A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira 26 mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas interstadual. De acordo com as investigações da Operação Caldeirão, os criminosos atuavam transportando entorpecentes em veículos de passeios e caminhonetes do Mato Grosso do Sul, passando por Goiás e chegando ao Distrito Federal. São seis mandatos no Distrito, cinco em Goiânia e 15 no Mato Grosso do Sul. Os presos vão responder por tráfico interestadual de drogas, por associação e por financiamento ao tráfico. Juntas as penas podem atingir 20 anos de prisão. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você.